Um acidente de trânsito foi registrado na BR-104, próxima entrada do Parque de Vaquejada Igara, após a Vila Canaã, localidade pertencente à cidade de Caruaru. De acordo com informações, o homem, identificado como sendo Leonardo Edivaldo, de 26 anos de idade, estava conduzindo uma moto Honda Fan de cor preta. No momento que o pneu furou, ele perdeu o controle e caiu na rodovia sofrendo vários formentes. A unidade do SAMU Serviço de Atendimento Móvel de Urgência da cidade de Toritama foi acionada e rapidamente chegou ao local, onde realizou os procedimentos e atendimentos pré-hospitalar à vítima. Em seguida, encaminhou Leonardo para o Hospital Municipal Nossa Senhora de Fátima, na capital do Dins, onde ele recebeu atendimento médico e ficou em observação. A reportagem é de Nietzson Lopes para o blog A Grécia Notícia.